Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 45, o teste do Edaí. Como funciona esse teste? Muitas vezes a gente escreve alguma frase, escreve algum texto, explica o nosso produto, o nosso serviço, e por a gente estar muito habituado a falar dele, ou então por a gente estar muito imerso no nosso mundinho, a gente acha que todo mundo sabe do que a gente está falando. E não é bem assim, às vezes é uma bolha, né? É igual o Copywriting, é uma bolha, são poucas pessoas que sabem sequer o que é Copywriting. Muita gente confunde com Copywriting de direitos autorais, né? Então a gente vive em nossas bolhas e a gente esquece disso, mas como Copywriting a gente não pode esquecer, por quê? Porque a gente tem que ser inclusivo, a gente tem que falar com as pessoas e não podemos deixar dúvidas no ar. Então o teste do Edaí funciona assim, se eu te falar, por exemplo, olha, você precisa comer aveia porque aveia tem beta-glucana. Como eu sou da nutrição, eu conheço um pouco desse mundo. Beta-glucana, beleza, aí eu terminei a frase. Aí, ok, você sabe o que é beta-glucana? Muita gente sabe o que é? A maioria não sabe. Então aí você aplica o teste. E daí? Então você mesmo olha para a frase, você na hora da revisão, e fala, e daí? Então, e daí que a aveia tem beta-glucana? Aí você continua explicando. É uma substância muito boa para a saúde, que a aveia tem muita fibra, e vai te ajudar a melhorar o seu colesterol, e vai te fazer mais saudável. Acabou. Então, é um e daí? Então, e daí que tem isso? Ou então, ah, você vai poder viajar para os Estados Unidos agora, e não vai passar pelo processo de imigração. E daí? E isso é bom para você, porque você vai economizar tempo, dessa forma não vai precisar ficar em filas intermináveis quando você chegar no aeroporto. Ok? Então eu complemento a frase com o e daí. Ah, ou eu explico o seguinte, ah, esse novo produto para o cabelo, ele não tem essa substância. Ah, e eu não manjo de cabelo? Aí eu vou falar, e daí? Aí você continua explicando, né? Por conta disso, os seus fios, eles vão ficar saudáveis por muito mais tempo, e também vão ganhar muito mais brilho. Essa é uma substância que apenas duas marcas no Brasil utilizam. Então, olha, agora ficou muito mais interessante. Então, o que antes era uma informação vaga, uma informação solta, que só quem sabe do assunto iria entender, agora não, agora está mastigado. Então, não tenha medo de mastigar demais as informações. Prefira pecar pelo exagero, de explicar até uma coisa mais óbvia, do que você não explicar e as pessoas ficarem sem entender. Tipo, ah, ok, tem isso, mas e daí? Ah, funciona dessa forma, mas e daí? Como isso vai implicar a minha vida? Ou então, tá, e daí? Que tem isso aí e é mais caro. Eu não vou pagar mais caro, eu nem sei o que é isso, entendeu? Então, quando você deixa tudo em panos limpos, tudo claro, a pessoa vai acabar entendendo porque o que você está falando é relevante para a vida dela. É isso, qualquer dúvida é só falar. Bora para a próxima dica, um forte abraço, até já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí